O Hubble pode estar filmando e tirando fotos de uma quantidade de coisas absurdas, de sequência de atos, incríveis, e que eles vão estar fazendo análise em cima de movimentos e coisas em matérias que eles podem vir a determinar. Mais nada. Eles não têm condições de entender o todo, de onde veio essa matéria, quem está controlando, quem está movimentando, quem determina o que. E eles não vão conseguir entender, porque eles só conseguem ver o que está sendo feito. Quem está por trás disso, eles não vão conseguir ver. E esse é Deus, a gente tem condições de determinar, de ver quem é, onde está, o que está fazendo, o que pode fazer. Então, a partir do momento que a gente entende, consegue entender, assimilar, digerir essa ideia, captar a mensagem, e deixar que Deus seja e faça o que Ele realmente é, Ele pode ser e pode fazer, o resto, tudo é fácil de se entender. E o nosso serviço democional, dentro da linha, vai estar preocupada, dentro da ISMA, está 100% aprovado, e não temos nenhum problema, quanto ao nosso nível de oração, a nossa pequena capacidade de entendimento. Podemos ficar de cabeça, de alma lavada, cabeça tranquila, porque estamos praticando o nosso diário, sem nenhum problema, sem nenhum problema. Não gostei mais algum detalhe, o nome, então, fica tentando lembrar de uma coisa interessante. Ah, sim, claro. Podia deixar isso aqui, posso esquecer de abordar isso aqui. Logo no começo do significado, o que eu vou falar a respeito do Yagya, o trabalho, a satisfação do Yagya por Lucha, a satisfação do Vishnu, e o trabalho que não é feito dessa forma, é um trabalho que ensina em karma. Qualquer atividade executada sem a direção dos Vedas, é chamada de karma, ou karma desautorizado, ou pecaminoso. Portanto, devemos sempre aceitar a instrução dos Vedas, para nos salvarmos da reação do trabalho. Assim, como na vida corriqueira, a pessoa deve trabalhar sob direção do Estado, da mesma forma, ela deve trabalhar sob direção do Estado Supremo do Senhor. Essa frase, como eu já falei da Bíblia, da frase de Jesus Cristo, serve, daí que é de César a César, e o resto da frase eu esqueci. Essa frase é só isso mesmo. E a ideia é exatamente essa. Você ser um cidadão correto, diante da lei do homem, da lei do Estado, e diante do que é determinado pela religião. Esta fala de provada, esta determinação, essa exposição, que aparentemente é pesada, é tensa, difícil de aceitar, é um assunto que dá muitas aulas para entender e assimilar a isso. Nessa fala de provada, ela só tem, assim, a grosso modo, de maneira simples de se entender, tentando simplificar o assunto, é assim, é isso. Ser um bom cidadão, estar correto, pagando suas dívidas, pagando seus impostos, você não está devendo nada ao Estado, nada a ninguém, você está correto, e dentro da legislação do homem, se você está no Marrocos, e lá a lei é a outra, você segue a lei do Marrocos, se você está na China, segue a lei do Chinesa, e se você está no Brasil, a lei brasileira. E é exatamente essa a determinação. Se você acredita, se você tem esta fé, se você entende a importância disso, se você percebe a necessidade desta fé, tanto para você, quanto para as outras pessoas, se você entende que, como ser humano, precisamos de regras e regulações para conviver em sociedade, então, essas determinações, elas não vão te ajudar, elas não vão lhe incomodar. O entendimento aqui é simples, o que você faz com o intuito de servir a Krishna, de servir a Deus, passaram a ser atividades que serão consideradas como patriota, serviço tradicional. E aquelas atividades que não são futas para o suprir, elas gerarão karma. Não me interessa se será um bom karma, como atividade que não é de beber, salvo das pessoas lá, dando aqueles destroços da água lá, ou um karma ruim, que vai te levar por uma miséria maior ainda, que vai te trazer maus resultados. Não me interessa. A palavra que propaga você aqui, as duas palavras, que é o termo, o trabalho não é autorizado, trabalho desautorizado, ou pecaminoso, trata-se disso. Porque o ponto de vista do pecado é aquilo que não é feito, o intuito de satisfazer a Deus. Tudo que não é feito com esse intuito, com essa intenção, com esse motivo, passa a ser considerado como pecado. Isso não significa exatamente que será uma coisa ruim ou uma coisa boa. O pecado nos deixa preso aqui no mundo material, nos deixa aprisionado aqui. Você pode ficar preso durante milhares e milhares de vidas no planeta celestial, na lua, sendo o serro de Chandra, onde você tem, se for mulher, acesso a belos homens, se for homem, a belas mulheres, e uma vida de riqueza e de espírito material durante centenas de vidas. Se tiver crédito positivo para isso, você vai ter isso. Anjos, uma vida maravilhosa. não significa que você está no contexto cultural e que aquilo lá é eterno. Você está, ainda dentro do mundo material, você ainda está preso sob o domínio do pecado. é um bom pecado? Ah, é maravilhoso. O cara não tem o seu ponto de vista. Não deixa ele estar aprisionado dentro do conceito de pecado. E, observando o fato de que isso um dia vai terminar, podem ser dez vidas celestiais que dariam mil anos celestiais, que, se fizer a conta com a lógica para a vida da Terra, daria milhares de anos terrestres, milhões de anos terrestres. Não interessa, não vai terminar. E você vai ficar aqui esperando isso acontecer, você acabar o seu crédito, você ter que voltar para cá, e aí passar mal, sofrer, e tentar, né, desenvolver o entendimento de ser uma boa pessoa para, novamente, juntar mais crédito, como se você estivesse nas vegas à procura de moeda frequentemente para estar jogando, para estar sempre ensinando bem. Será que é interessante isso? Será que vale a pena? Será que vale? É essa a indagação do trabalho. É essa a observação que ele faz com a própria filosofia. E esses termos usados por ele têm este peso do entendimento de que você quer continuar assim, dependente de você estar usufruindo de um bom, de um mau karma, ou você quer sair dela? Se você entende que trata-se de um pecado, trata-se de uma atividade pecaminosa, porque você não está dirigindo ela para o Cristo, para Deus, então você não vai fazer nada. E essa atividade que é considerada serviço emocional, é toda aquela que vai lhe dar o apoio que vai lhe dar a chance que vai lhe dar a mão que vai fazer você vir ao tempo, que seja qual for, se você tem que trabalhar, se você tem que trabalhar a sua família, para você estar tranquilo, para você estar satisfeito com você, para você poder vir ao tempo, então você faça isso, e isso, indiretamente para assistir esse serviço, para que isso? Porque vai estar fazendo o que você vem ao tempo, se você for irresponsável com seus afazeres materiais, para estar aqui com uma desculpa de serviço profissional, você pode estar aqui acumulando um crédito, e aqui acumulando outro tipo de crédito, que pode ser considerado por causa do mercado. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos dados e tentar entender e tentar entender essa fala.